Se ao menos eu te odiasse, desvia-te de mim. Roupa que alguém levasse e punha na história um fim. As voltas com o sem-saber onde ficamos nas tintas. Acabo por sentir o que não quero que tu sintas. Amas-me, eu não sei. Amo-te eu, eu sei lá. Se algum dia eu te odiei, odiaste-me tu já. Se ao menos eu te odiasse. Se ao menos eu te odiasse. Se ao menos eu te odiasse e não tivesse amor. Arranjava quem levasse para fora de mim a dor. Tu não sabes e eu também não porque o desejasse. Sabe Deus o que eu tentei. Se ao menos eu te odiasse. Amas-me, eu não sei. Amo-te eu, eu sei lá. Se algum dia eu te odiasse. Se algum dia eu te odiasse. Se ao menos 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 eu te odiasse.